Alô você do outro lado da telinha, estamos aqui hoje para registrar a feira de Kipapá Acompanha aí com a gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever caso não for inscrito ainda e ativar o sininho das notificações Chegamos aqui no nosso amigo Bom dia Vai dar um salve aí para os amigos Vamos seguir, o nosso amigo está ocupado E aí pessoal, um pouquinho para todos aí do Youtube aí, do canal do Limão Vamos seguir, cada vez mais um pouquinho aí É isso aí Vamos seguindo por aqui Olá, tudo bem Baixante movimentada a feira hoje, viu? Bom dia Yuri Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Bastante movimento hoje, viu? Vocês vão perdoar aí, me abaixar um pouco Eu vou perdoar aí, me abaixar um pouco rouca Mas vamos seguindo aí Antena para a sua televisão A gente vai ter uma comida aqui hoje Chegamos aqui na banca da nossa amiga Andréia Bom dia Andréia Olha aí pessoal Um recado aí para o pessoal Deixem o like Ajudem o canal Bom dia Edivan 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 Abençoada 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 Eu tenho ela de vários preços Eu tenho ela de R$2,00 para dias Tenho de R$5,00 a maior E tenho também a leiteira Eu tenho a partir de R$8,00 E tenho de R$20,00 E o palato da fruta está ali do lado Muito bem Aqui em Iquipapá Temos fruta de várias variedades Temos uma com maçã, limão, goiaba Acerola, imbu Maçã de novo, caju Maracujá, manga Dia de sábado o palato da fruta está em Iquipapá Muito bem Dia de segunda em Cruzes de Panela E durante a semana Lá em Panela já o seu do dia De segunda a segunda em Panela Muito bem Obrigado É isso aí Se vê aí Curte aí Dá o like aí Dá ajuda a nós, viu Muito bem Forte abraço Pra você também É o super prêmio aí Pessoal Bom dia Socorro Seguindo por aqui Chegamos aqui na JL Confecções Onde você encontra tudo em cama, mesa e banho Moda infantil e adulto também Feminina e masculina Tem um ótimo atendimento aqui da irmã Josefina Bom dia, irmã Josefina Mais Deus, minha irmã Amém Tudo bom, meu amor Tudo bem Amo você, viu Também, ele ama muito Olha aí, pessoal Moda feminina e masculina Bolsa Estuda em cama, mesa e banho Moda infantil também Pra você Você encontra aqui na JL Confecções E quem chega aqui Sai satisfeito E com a A nova moda aí Pra usar Um novo estilo Sai bonito Não é não? Até lá É isso então Forte abraço Uma Josefina Fique na paz Outro Amém E vamos seguindo Estou bastante movimentado aqui, ó Chegamos aqui na banca da Fabiana Bom dia Tudo bem? Tudo bem Olha aí, pessoal Turma de hoje o quilo está R$ 5,00 Muito bem Maravilha Recadinho pros amigos aí, Fabiana Curta, deixa o like aí Olha, faça o delivery Muito bem Faz tanto movimentado, viu, pessoal Vamos seguindo por aqui Bom dia Tudo bem? É isso aí, pessoal O pessoal gosta bastante de visitar aqui a Feira de Papá Pessoal de São Domingo Rio Cidades vizinhas aí Gosta de visitar Ah, aquele gosta muito de fazer entrevista Então Bom dia Bom dia pro senhor também, viu É isso aí, pessoal Bom dia Não sei Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E vamos chegando aqui, ó. Mais frango aí, pessoal, pra você. Chegamos aqui agora no reino dos eletrônicos variedades, onde você encontra aí eletrônicos e muito mais, bolsas, tudo mais. Bom dia! Olha aí, gente. Novidade você encontra aqui, no reino dos eletrônicos, hein? Olha aí, pessoal. Variedade de capas, viu? Capas muito bonitas aí pro seu celular. Fones, celulares. E as promoções do dia? Eu tinha muita promoção, viu? E o celular também, promoção, que o celular parte de R$ 7,00, R$ 5,00. Muito bem. E aí, pessoal? Eu tenho muito novidades também agora, viu? E aí? Pra você que ainda não acompanha o reino dos eletrônicos e suas novidades, sigam lá no Instagram, arroba reino dos eletrônicos variedades. Você pode estar em contato lá, caso queira ver aí as promoções e novidades que temos pra você. É isso aí, então. Vamos embora. Tchau, tchau, então. Forte abraço. Vamos seguirem. E logo ao lado, temos aqui a Centrofá. que você encontra medicamentos, cosméticos, perfumaria, fraldas. Entre muito mais aí pra cuidar com o seu bebê também. E um ótimo atendimento aí pra você sair satisfeito. Gostou aqui na alimentada, viu? Tá fedendo. Pegamos aqui na banca do nosso colega aí camarão, peixe, bacalhau aí, olha. Tem conta de tudo. Recadinho aí, meu amigo. É aí, galera. É isso aí. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aí, pessoal. Mais vezes, irmã Maria. Também. Tô dando uma passadinha aqui no açougue. É pra vocês. Vem também a farinha. Vem da carne, vem da farinha aí, olha. Você já aproveita, chega em casa, já, essa carne já leva a farinha também. Animação, mano. Tchau. 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 Tchau.